Abre os meus ouvidos Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos Eu quero ver Abre o meu coração Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Mais uma vez Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos Quero tanto ver Abre o meu coração Abre o meu coração Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder O som Outra vez Queimando de amor Teu grande 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 amor Eu quero me apaixonar Outra vez Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder Eu quero perder Eu quero perder Eu quero perder Outra vez Quero me desesperar Outra vez Quero perder o sonho Queimando de amor por ti Eu tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Cobre-me com teu calor, com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor Fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome De conhecer os povos não alcançados Cobre-me com teu calor, com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede de alcançar as calmas Sede de alcançar as crianças Sede de alcançar os referidos do Amazonas Sede de alcançar as nações Cobre-me com teu calor, com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Fome de ti Fome de ti Venham todos que querem vida Tem sede de água viva Quero andar na luz Europa América do Norte Todos povos Américas centrais Todas as nações Tribus No Nordeste do Brasil Onde me mandarei Onde me mandarei Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou